Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Paracatu Rural Recheado de informações pra você Bom dia Sandro, bom dia Isabela Bom dia Francis, bom dia Sandro e bom dia ouvintes É sempre um prazer começar o dia trazendo pra vocês as informações do agronegócio Isabela, a biotecnologia agrícola utiliza métodos modernos que permitem aos cientistas transferirem com segurança e precisão De uma forma antes impossível, genes de interesse que conferem características desejadas E a transgenia permite o melhoramento pontual por meio da inserção de um ou poucos genes e da consequente expressão de um ou mais características desejáveis Esse trabalho, Francis, tem viabilizado o desenvolvimento de produtos de ponta Isabela, hoje a biotecnologia é aplicada no desenvolvimento de plantas tolerantes a herbicidas ou resistentes a pragas que afetam as lavouras As plantas desenvolvidas pela biotecnologia facilitam o manejo agrícola, reduzindo custos, ampliando os ganhos do produtor Além de facilitar e flexibilizar o controle de plantas daninhas e pragas, contribuindo para melhorar a sua qualidade de vida Além disso, Francis, a biotecnologia traz benefícios para o homem Com o crescimento da oferta de alimentos, o desenvolvimento de alimentos mais saudáveis E a preservação ambiental com a redução da aplicação de agrotóxicos e do uso de combustíveis nas lavouras Nós conversamos com Helder Rocha Ele é representante da AgroSérie Sementes e explicou como a biotecnologia auxilia na produção de plantas resistentes a pragas Com foco nas lagartas O principal quando fala em biotecnologia de proteção a lagartas É falar na proteção da própria biotecnologia Então é o uso de refúgio Refúgio é uma área de plantio de milho convencional, quer dizer, sem a proteção da lagarta Para que você não possibilite, para que você não selecione as lagartas Lagartas resistentes a essa tecnologia Então falando primeiro em proteção da biotecnologia Essa proteção, ela traz proteção contra as principais lagartas do milho Que hoje são cinco lagartas Mas as duas principais hoje é a espodoptera, que é a lagarta do cartucho E a lagarta da espiga, ele coverpa Então essas lagartas, elas trazem grandes danos à cultura do milho Podendo passar de 30% de quebra de produtividade E essa tecnologia garante proteção a esse tipo de lagarta Mais do que isso, ela também garante proteção a todo investimento que o agricultor faz no milho O investimento hoje em agricultura para plantar uma lavoura é muito alto E essas tecnologias garantem que o produtor não vão perder todo o dinheiro investido ali E podem colher e ter alta rentabilidade na cultura, na lavoura Logo essas plantas podem ser denotadas como híbridos Mas Francis, o que são as plantas híbridas? Em especial o milho Isabela, o Helder também falou sobre isso, escuta aí Hoje o milho híbrido, ele traz na grande vantagem a uniformidade Então você olha uma planta, outra planta, você vê uma uniformidade de planta No que a gente vê a uniformidade de planta de um milho? Inserção de espiga, padrão de espiga E é isso que garante altas produtividades Em cada ponto da lavoura você tem um bom padrão e uma boa uniformidade E o híbrido entrega esse diferencial comparado com os materiais convencionais Francis, sementes híbridas são obtidas por polinização induzida Sendo esse um processo caro e complexo Em geral as sementes híbridas geram plantas com alto vigor e produtividade No entanto, para produzir bem, os híbridos precisam de ótimas condições de crescimento Com as quantidades corretas de fertilizantes, água e agrotóxicos Em condições rústicas, os híbridos costumam produzir pior que as variedades Além disso, os híbridos são mais homogêneos O que possibilita a maior eficiência na aplicação de tecnologias Como o uso de maquinários e a maior homogeneidade do produto final O milho híbrido, por exemplo, possui espigas na mesma altura Facilitando então o trabalho das máquinas colhedoras Helder ainda falou, Isabela, sobre quais são as sementes híbridas que mais estão sendo trabalhadas Então nós temos híbridos para, por exemplo, híbridos muito utilizados em pamonha, milho verde Nós temos híbridos focados para o mercado de selagem E também temos híbridos focados para o mercado de grão de alta produtividade Então a gente tem trabalhado hoje no nosso portfólio com bastante foco O 8677, então o AG8677 disponível na versão PRO2 Que agrega o controle de lagartas e o manejo com glifosato para o manejo de plantas daninhas A gente também tem o AG7098, que é um material de altíssimo teto produtivo Com qualidades de sanidade interessantíssimas para que o produtor trabalhe E não perca produtividade por doenças As doenças têm aumentado muito na lavoura de milho E a gente também tem o AG9030, que trabalha muito a questão da precocidade É um material de alto teto produtivo, mas que também é um material bastante precoce Paracatu Rural Superfértil, 15 anos em Paracatu Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio Com agilidade na entrega dos produtos E ainda estacionamento exclusivo para os clientes Superfértil, 15 anos em Paracatu Marginal 040 749 Alto do Açude 3672 3630 www.superfértil.com.br Hoje é dia de comprar barato Hoje é promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, enlatados Todos os produtos da Cesta Básica com o menor preço para você e sua família Economizar muito mais em suas compras Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu Promoção Cesta Básica Supermercado Paracatu Essencial no seu dia a dia Aberto hoje até as 21 horas Posto Cruzeiro Posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados Ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes Aluguel de equipamentos para construção civil E completa lanchonete Posto Cruzeiro Qualidade de quem é líder Confiança de quem tem 55 anos de estrada Posto Cruzeiro A amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente Um parceiro do nosso sucesso Paracatu Rural Isabela, eu estava aqui pensando na importância da fixação biológica do nitrogênio A FBN, chamada fixação biológica de nitrogênio, como também é conhecida, é um processo realizado por alguns grupos de micro-organismos que apresentam a enzima nitrogenase funcional, a qual será posteriormente utilizada como fonte de nitrogênio para a nutrição das plantas E Frances, pelo que eu sei, a FBN se constitui na principal via de incorporação do nitrogênio à biosfera e depois da fotossíntese é o processo biológico mais importante para as plantas e fundamental para a vida na terra Estima-se que a fixação biológica de nitrogênio tenha uma contribuição global para os diferentes ecossistemas da ordem de 258 milhões de toneladas de nitrogênio por ano, sendo que a contribuição na agricultura é estimada em 60 milhões de toneladas, Frances E caso o fornecimento de nitrogênio para a cultura da soja tivesse que ser efetuada via adubação nitrogenada, seria necessário, Isabela, para uma produção média de 49 sacas por hectare Uma produtividade média na soja e na safra 2012-2013 Um total de 588 quilos de ureia por hectare, considerando uma eficiência de apenas 60% A um custo médio, com referência a outubro de 2013, de R$ 906 por hectare O custo por hectare da inoculação é de R$ 8, ou seja, com o processo de inoculação, são economizados R$ 898 por hectare Se considerarmos os 27,7 milhões de hectares plantados com soja no Brasil, a economia proporcionada pela não utilização de adubos nitrogenados é da ordem de R$ 24,9 bilhões anuais Algo em torno de R$ 10,3 bilhões Isabela, nós conversamos com Enderson Ferreira, é pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão Ele explicou sobre esse assunto A inserção biológica do nitrogênio é um processo natural em que a planta de feijão se associa a uma bactéria que está presente no solo E que, através dessa associação, a planta consegue absorver o nitrogênio, ela consegue obter o nitrogênio necessário para o seu desenvolvimento A partir do contato dessa bactéria com o sistema radicular das plantas, ocorre a formação de estruturas nas raízes São pequenas bolotas que nós chamamos de nódulo E nesses nódulos estão presentes essas bactérias que fixam o nitrogênio Então, o nitrogênio, como um elemento essencial para a cultura, é o elemento absorvido em maior quantidade Pelas plantas e ele também está presente na atmosfera em maior quantidade Então, de todos os gases que nós temos na atmosfera, 78% dos gases é nitrogênio Só que ele está numa forma que a planta e poucos seres vivos conseguem assimilar Quando ocorre essa formação desses nódulos, as bactérias presentes nesses nódulos conseguem capturar o gás, o nitrogênio Ele quebra essa molécula gasosa e consegue incorporar em substâncias, em moléculas que serão transportadas para a planta E aí, essas moléculas irão formar proteínas, o DNA das plantas, enzimas que são necessárias para todo o funcionamento biológico da planta Então, essa é a grande importância que o nitrogênio tem Muito interessante, né Francis? E a gente volta em um minuto e meio Após o recado dos nossos parceiros, continuaremos falando sobre a fixação biológica de nitrogênio Você é ouvinte, não saia daí! A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade Confecções e calçados masculino, feminino e infantil Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor 20% de desconto à vista No crediário próprio em até 11 vezes sem juros Ou no cartão em até 12 vezes sem juros Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu 36716523 Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto à montagem de pivô central Irrigação convencional por aspersão ou gotejamento Peças e componentes para a execução dos projetos e reposição E ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do CEMAD e GAM Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima 36712848 Seja proprietário de um apartamento em Caldas Novas Por a partir de R$ 194,44 por mês Mirante da Serra Termas Resort Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas Use como preferir e até alugue-o para quem você quiser Mirante da Serra Termas Resort Em Caldas Novas, lazer e rentabilidade dentro do mesmo espaço Informe-se com nossos corretores em Paracatu 9951-7671 9951-7671 Visite o estande na Feira Livre aos sábados pela manhã Paracatu Rural Francis, estamos de volta falando da fixação biológica do nitrogênio Devemos destacar que estudos de balanço de nitrogênio na agricultura brasileira Considerando o total do que é exportado do campo Com os produtos colhidos e ingressos de nitrogênio Via fertilizantes e fixação biológica de nitrogênio Ainda o solo segue sendo uma das fontes mais importantes de nitrogênio para as culturas Cobrindo cerca de 40% do nitrogênio exportado Do qual deduz-se o grande impacto ambiental Provocado pela perda de matéria orgânica do solo E emitindo significativas quantidades de CO2 para a atmosfera Esse fenômeno é especialmente crítico na agricultura familiar Onde o ingresso de nitrogênio é muito menor Pelo qual é justamente nesse setor da economia Onde as técnicas microbiológicas são mais necessárias O Enderson ainda falou sobre os benefícios disso pra gente Bom, em relação a benefícios Nós temos conseguido resultados bem interessantes com a fixação biológica de nitrogênio Nós temos conseguido atingir níveis de produtividade de 60, 65 sacas de feijão por hectare Usando ou a inoculação do risóbio isoladamente Ou a sua associação com 50 kg de N por hectare Nós temos conseguido esses níveis de produtividade Isso representa para o produtor uma grande economia de nitrogênio E para o meio ambiente Também traz bastante benefício Uma vez que hoje existe uma preocupação global com essa questão de emissão de gases de efeito estufa E nós temos resultados científicos que comprovam que o uso de nitrogênio em excesso Ele favorece a emissão do óxido nitroso Que é um dos gases mais danosos em relação a essa questão do efeito estufa Um outro benefício que está ligado a essa parte ambiental Seria a redução da contaminação de águas subterrâneas O lençol freático Uma vez que o uso da FBN Ela traz a possibilidade de eliminar ou até reduzir a questão do uso de fertilizantes nitrogenados Ainda em relação aos benefícios ambientais A fixação biológica de nitrogênio é uma tecnologia que pode dar importante suporte Nos esforços de recuperação de áreas degradadas Especialmente onde o uso pouco sustentável do solo Resultou na perda de matéria orgânica do solo E na perda de produtividade É Isabela, o programa Paracatu Rural de hoje está terminando Mas a gente vai voltar amanhã logo após o Brasil sertanejo do José Fernandes Às 7h45, numa bela manhã de sábado É isso aí Francis, e se o ouvinte do Paracatu Rural quiser participar com dúvidas e sugestões É fácil, não é? Muito fácil Isabela É só mandar um e-mail contato Arroba Paracatu Rural.com.br Pode mandar também WhatsApp ou SMS para o número 91810123 Entre em contato também pelo nosso portal ParacatuRural.com.br E curta a nossa página facebook.com.br Paracatu Rural Tivemos a direção-geral de Humberto Neiva Operações Sandro Mundim Direção de jornalismo Tide e Francis de Oliveira Redação Gustavo Santana e Isabela Albernaz Bom dia ouvintes do Paracatu Rural Muito obrigada pela sua atenção e até amanhã Bom dia Sandro, bom dia Francis Bom dia Isabela, bom dia Sandrão Até amanhã Não perca hein? Amanhã tem mais novidades aqui no Paracatu Rural Muito obrigado pela sua atenção Que Deus te abençoe Tchau, tchau Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação